O bug do Minecraft não serve só pra ser ruim, serve também pra ser bom. E hoje é um exemplo disso. Olha só como a nossa farm de ferro, ela é bonita. Não. A gente sabe que ela não é bonita, né? Ela só é um conjunto de blocos voando, uma plataforma em cima da outra. Mas, um ponto positivo é que ela tá dando ferro e que agora a gente precisa de minerar menos. Eu tô aqui na nossa farm de esmeralda e é o seguinte, tá? Pra quem já fez essa farm de ferro aí no mundo de vocês, farm de ferro não, farm de esmeralda. Já começou bem, Dil, pelo amor de Deus. Eu indico muito que vocês façam isso, tá? Subam 20 blocos pra cima. Façam essa camada aqui, ó, de AFK, 20 blocos pra cima, ok? Que você não vai spawnar os mobs lá embaixo. Muita gente tá com esse problema aí no seu mundo, eu percebi. Então, eu também comecei a ficar com ele. Nossa senhora. E agora, eu cheguei a uma solução. E antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de agradecer ao mais novo membro de ferro. O Minecraft Survival. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por acreditar nesse canal e tá junto com a gente lá no nosso Discord privado. E também no futuro servidor que vai sair aí daqui a pouco pra fazer essa história e esse canal aqui acontecer. E evoluir a cada dia mais. Tamo junto, mano. E no episódio de hoje, a gente vai fazer uma fábrica de beacons. Ou não, né? Na verdade, a gente mudou de ideia no meio do episódio. Então, era pra ser uma farm de beacons. Foi pra ser uma farm de bedrock. Agora, vocês já sabem o tema do próximo episódio, talvez? Mas, Dill, você já não correu atrás de beacons alguns episódios atrás? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Gente, o que é esse sinal alienígena aqui no meu mapa? Cara, que bizarro. O que é isso aqui? Eu acho que isso aqui tem cara, sabe de quê? De Enderman. Mas olha só. Eles colocaram o bloco. Gente, que coisa mais bizarra. Eles fizeram um desenho aqui no meu mapa. Os ETs vieram aqui no meu mapa. Ei, você. Que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. Cara, eu tô com muito medo. Será que tem ET aqui no meu mapa agora? Tá. Enfim. A gente tem um beacon ali na nossa farm de esmeralda que a gente passou voando em cima dele. E eu preciso, só pra nossa montanha, pra nossa base, seis beacons que vão ficar fixos lá. Fora isso, a gente vai precisar de mais beacons pra gente levar de um lugar pro outro, assim, que a gente precisar de fazer mais construções. Então, ao todo, a gente vai precisar de, no mínimo, dez beacons. E lembrando que eu tenho apenas cinco beacons ainda. E no episódio que eu ensinei pra vocês aí como era mais fácil matar o Wither, eu sofri muito pra pegar as cabeças. E vários de vocês falaram, Dill, tem um jeito muito, mas muito, muito, muito mais fácil de pegar a cabeça de Wither. E é ele que a gente vai fazer hoje, tá? Bom, pra quem viu o último episódio, eu fiz essa farm dupla aqui de ferro. Porque ela tá dropando bastante ferro, assim, dentro dos limites da 1.14 Bedrock, né? Ela tá dropando aí cerca de um pack por hora. Então, eu fico a FK lá naquela plataforma ali, totalmente tranquilo e de boa. E olha só aqui, EGatitos, a quantidade de ferro que a gente já tem desde o último episódio. Aqui, ó. 28 packs! E é mais ou menos a quantidade de horas que a gente ficou online aqui. Eu deixei a noite inteira, depois eu deixei a manhã inteira, enquanto eu fazia o café da manhã dos dias das mães. E mais um pouquinho no início da tarde. Então, eu tô bem feliz que a gente vai poder decorar muito, mas muito mesmo. Porque eu não ficava usando lanterna antes, porque usava muito ferro, né? E como ferro era um artigo de luxo pra gente, era complicado. Agora, eu vou deixar mais algumas noites ali, AFK, pra gente ter bastante ferro até a 1.16, que, bom, a gente não vai ter que se preocupar mais com isso. E eu sei que você deve estar pensando assim, mas, Dill, você nem acabou de fazer a decoração da sua farm de raid, você nem fez a decoração da sua farm de ferro, cara. E você tá pensando em beacon? Você tá pensando em partir pro próximo projeto? Não, galera. É o seguinte, a nossa farm de raid, ela tá lá, bonitinha, só que pra decorar ela, eu vou precisar de muitos itens diferentes. Sim, porque a gente vai ter que fazer a decoração, ela vai usar, tipo, vários blocos, poucos, mas vários blocos diferentes. E, além disso, eu tô com medo de dar 1.16, sair no meio disso tudo, e aquele bug que a gente utiliza pra matar o Wither, ele simplesmente ser retirado do Minecraft. Então, por isso que eu quis correr atrás disso aqui, e também porque eu tenho um plano bem especial pro próximo episódio. Tá, chega de contar a história, e agora vamos começar o episódio mesmo. E pra fazer isso, a gente vai precisar de ir ali na nossa farm de tridentes, porque a gente vai precisar de apenas um tridente, e pra gente começar a história toda. Uh! Garage de barco. Nossa, cara, isso aqui ficou muito legal. Uh! Fazer drift. Drift, 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 drift. Será que eu vou fazer o drift perfeito? Ai, nossa, bati e foi com a cara ali, né? Ai, ai. Agora é só chegar aqui. Nossa, velho. Tá muito bugado. Olha só, cara, que tristeza. Agora sim. Vai embora, barco. Agora é só esperar a lâmpada. Maravilha, nosso barco tá lá seguro. E eu acho que eu tenho um tridente aqui, eu só vou precisar de mais um. Vou pegar mais uns dois. Caso a gente precise, a gente não tenha que voltar aqui tão cedo, já que é bem longe da nossa casa, né? Só que não. E pra começar a correr atrás desse método que eu vou ensinar hoje pra vocês, que é um método muito simples, mas, cara, isso aqui é a mão na roda. A gente vai precisar de encantar esse tridente aqui com os seguintes encantamentos. Reparação é um ótimo encantamento. Lealdade 3 e canalização. Vamos jogar essa terra fora aqui, que a gente não precisa dela pra nada. Agora sim, vamos colocar nesse tridente aqui. Reparação. Ai, meu Deus. Nossa, a bigorna quebrou. Vamos ter que fazer outra. E a nossa sorte é que eu trouxe com a gente aqui, porque o nosso ferro acabou. Peraí, deixa eu achar. Ai, meu Deus. Cadê, 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 cadê? Aqui. Muito ferro daquela vez que tinha dado na nossa farm. Então vamos transformar isso aqui em bloco e fazer mais duas bigornas. Agora a gente pode fazer bigorna, cara. Que felicidade. Você deve estar achando que eu sou muito pobre de ferro, mas eu realmente era muito pobre de ferro. Tá, e além disso, eu peguei mais alguns livros ali pra encantar a nossa picareta de diamante que eu fiz no penúltimo episódio, porque eu vou aposentar a primeira da série. Essa picareta com toque suave aqui, maravilhosa, que a gente utilizou por muito tempo, mas que acaba muito rápido. E conseguimos. Inquebrável 3, empalamento 4, reparação, canalização e lealdade, cara. Essa aqui é o melhor tridente de todos os tempos e por isso o nome dele vai ser... Ariel. Sim, vai ser o nome aqui do nosso maravilhoso tridente super massa. E agora vamos fazer rapidinho aqui a nossa picareta, que infelizmente não vai poder ser feita agora porque o nosso XP acabou. Mas vamos deixar ela em algum lugar aqui pra gente lembrar de fazê-la depois aqui. Vamos deixar ela exatamente aqui. E com a Ariel, nós estamos prontos pra começar a nossa jornada. Ou não, né? Até porque a gente começou a jornada e depois vai mudar a jornada toda. E é o seguinte, a gente tem que ir em algum bioma de gelo porque a gente precisa de enfrentar um mob chamado Stray, que é um esqueleto, só que aquele esqueleto mais feinho do bioma de gelo, sabe? E pra achar um bioma onde o Stray spawna, a gente vai ter que ir em algum bioma gelado. No caso, eu tenho um bioma gelado que fica pra lá depois do mar, né? Então a gente vai ter que fazer um barquinho aqui rapidinho. Pera aí, já vamos aproveitar que a gente tá aqui no meio do caminho e quebrar aquela montanha. Aquela montanha não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quebrar essa madeira aqui rapidinho e fazer um barquinho pra gente. Maravilha! Barco feito. Pode cair madeira. Não preciso de você, por incrível que pareça. e vamos continuar andando pra lá, que é logo depois daquele deserto... Ah, é lá na verdade, ó. Olha só, aquele bioma ali lindo, cara. Aquele ali vai ser uma loucura, galera. Você já prepara. Prepara o coração que isso aqui vai ser uma aventura, cara. Pra quem não conhece muito bem o que cada encantamento desse aqui faz, eu vou explicar rapidinho. O empalamento 4, que é o mais alto nível, ele dá dano extra em mobs de água, tá? O reparação, ele recupera assim que você pega XP, o inquebrável, ele aumenta a durabilidade do item. A canalização é que é o mais legal, é que em chuva você pode tacar um raio assim que você mira em um mob e solta, e a gente vai usar isso. E lealdade é que assim que você joga o tridente, ele volta pra você. Maravilha! Chegamos aqui. O bom é que já tá ficando escuro e a gente vai precisar... Nossa, mas eu esqueci a poção, cara. Eu esqueci a poção. Senão eu só vou ficar comentando assim, delta escuro, delta escuro, delta escuro, delta escuro. Igual no vídeo dos tridentes. Foi mal, galera. Foi mal. Maravilha! Acabei de matar o Creeper aqui. Isso vai ser bom porque a gente vai poder usar isso pra fazer mais fogos e artifícios pra voltar pra lá rapidamente. E pra fazer poção de visão noturna, a gente vai precisar de cenoura dourada. Será que a gente tem aqui? Não temos mais. Então a gente vai ter que produzir ali bem rapidinho. Conseguimos! Colocamos aqui. Agora é Nether. Esse aqui. E um pouquinho de redstone. Nós temos? Temos. Maravilha! Colocar redstone ali. E agora é só apertar esse botãozinho aqui. E... Uhul! Tá fazendo! Vambora! Conseguimos! Agora sim. Visão noturna de oito minutos. A gente pode voltar pra nossa missão. Bom, nós estamos chegando. Ariel tá na mão aqui. Já vou tomar a poção de visão noturna aí. Maravilha! Agora eu sei que vocês agradecem muito quando eu tomo essa poção. E é o seguinte. Agora é o lance. A gente precisa de esperar chover. Exatamente. A gente precisa de esperar chover pra dar certo. O Stray é aquele mob ali já, ó. Esse mob aqui. Só que não adianta nada. Inclusive já tem um Creeper aqui. Podia chover. Por favor, chove, cara. Não adianta nada a gente ter esses dois mobs se não estiver chovendo. Porque a gente não vai poder fazer o processo que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar bem escondidinho aqui em cima. Pra assim que chover a gente volta e faz tudo que precisa ser feito. Mas aí o tédio bateu. Mas enquanto isso a gente fica aqui brincando, ó. De tirar o alvo. Nossa, você viu que o zumbi e o Creeper se esconderam ali de mim, cara? Olha lá, olha lá. Outro zumbi. Acertou. Agora esse aqui. Acertou. Cara, eu tô muito bom nisso aqui. Pera aí, ó. Nossa senhora. Em movimento. E agora... Nossa. Não, aquele ali. Aquele ali vai dar merda. Já deu, né? Já. Ué, vocês tão brigando ali? Eu tô olhando pra ele, cara. E ele não tá nem aí pra mim. É. Eu mudei de ideia. Sim, não vamos fazer isso. Porque pra gente fazer isso aqui com a maior eficiência, a gente vai precisar de Bedrock. Então, eu mudei a minha cabeça. E vamos atrás de Bedrock. Aquele bloco que não... Que normalmente não dá pra você pegar. Mas hoje a gente vai fazer uma técnica aqui pra conseguir pegar esses blocos. E aí sim, ir atrás da nossa farm de cabeças de Wither. Vamos lá. E a primeira coisa que a gente precisa de fazer é vir aqui na nossa farm de esmeralda e pegar bastante XP. Porque a gente vai ter que fazer uma outra picareta. Igualzinha a essa aqui que a gente já tem. E também a gente vai precisar de pegar... Opa. Esmeralda pra poder fazer o beacon. Que a gente vai ter que construir lá no fim. Digamos que a gente teve um pequeno incidente no caminho. Eu morri duas vezes porque eu tava sem o meu totem. Aí eu tive que vir lá do spawn até aqui. E agora eu tô recuperando o nosso XP. Eu sei que o plano era a gente chegar ao 50. Mas eu acho que 45 tá bom. Já que eu tô aqui tem mais ou menos... Eu vou morrer. Eu esqueci de colocar a light de novo. Quem viu a live, viu isso, tipo, muitas, muitas, muitas vezes, cara. Ainda bem que a gente ia aqui embaixo mesmo. E ainda bem que eu tava com o totem na mão, né? Bom, olha só aqui o tanto que a gente conseguiu. E pra gente continuar o vídeo, a gente vai precisar de muitas... Esmeraldas. Olha o tanto que a gente tem aqui. Será que a gente tem alguma? Não, não tem ainda. Olha só. 35 pobras apenas. Tá. Vamos pegar toda essa esmeralda aqui e transformar em bloco. Até porque a gente vai necessitar de boa parte dela. Eu acho que a gente tem mais que o suficiente pra construir um beacon. Então a gente pode continuar a nossa caminhada. E agora a gente tem que pegar os itens pra poder fazer a farm de bedrock. Bom, chegamos aqui em casa. E pra continuar, a gente vai precisar de copiar exatamente essa picareta aqui. Então a gente vai precisar de fortuna 3, inquebrável 3, reparação e eficiência. Será que a gente tem aqui? Maravilha. Conseguimos todos os livros. Agora é só a gente voltar e fazer a nossa picareta de diamante. Pra gente poder correr atrás dos outros itens que faltam. Maravilha. A gente conseguiu aqui aquela de toques de seda também. Então agora, a primeira da série, a gente pode aposentar ela. E pra aposentar de luxo, eu pensei da gente fazer uma coisinha bem legal aqui. Vou colocar ela exatamente... Peraí, já tava na minha mão. Deu aqui. Então a primeira da série, enquanto a gente não tem a sala dos troféus, é a primeira picareta que se aposentou da nossa série. Fala sério. Isso é um baita evento, cara. Tá, as duas picaretas estão aqui então. Então nós temos a riqueza e a cópia da riqueza, que é a irmã gêmea dela. E agora, vou pegar essa shaker box aqui e a gente vai colocar todos os itens que a gente vai precisar dentro dela. Peraí, 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 peraí. E nós tivemos um pequeno probleminha. Eu tive que pegar mais madeira e depois eu tive que lembrar que eu tenho que fazer um bloco aí que eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu ia precisar de lagma de ghast. 22 lagma de ghast. Então eu tive que ir lá no Nether e matar vários ghasts. E foi muito bom pra conseguir ghast. Eu consegui cabeça de wither também, o que foi ótimo. Na cagada, é óbvio, né? Na sorte. E consegui muita pálvora que a gente usou pra fazer foguete. Wihuu! Agora sim, agora a gente pode continuar o episódio. Na verdade, começar o episódio. Mais um dia se passou enquanto a gente gravava esse episódio. E é claro que eu vim aqui pra nossa farm de ferro ficar. É ficar todo dia, já que eu tô acabando de gravar aqui no início da noite. E olha só, a gente tem algumas modificações. Conseguimos dois gatitos. Um tá aqui, o outro tá lá fora. E olha só o tanto de ferro que a gente já tem aqui, cara. É claro que a gente tem que deixar o computador ligado durante muito tempo. Mas pelo menos agora a gente tem ferro de verdade. E eu também fiz esse portal aqui pra ficar mais fácil pra gente voltar pra cá. Porque, sério, tava ruim. Vim a pé e eu não tô querendo usar os foguetes que a gente fez com todos os materiais que a gente conseguiu lá do Guest. Além disso, a gente conseguiu mais uma cabeça de Wither enquanto eu andava no Nether totalmente offline. E eu coloquei ela aqui. A outra que a gente tinha conseguido, eu coloquei ela lá. Eu não pretendo utilizá-las. E aqui, além da primeira da série, agora eu coloquei aquele machado do último episódio. O Max Steel aqui. Que agora a gente tem o Max Steel. Beleza, vamos continuar? Eu já deixei aqui tudo separadinho que a gente vai utilizar. Mapa localizador. A nossa pecareta, a cópia da riqueza chamada de Doppelganger. Depois eu vou dar esse nome pra ela. Tem as tochas de redstone. E todos os outros itens. Inclusive o cristal duende que foi o que eu precisei craftar. E que, assim, demorou vários e vários minutos pra gente poder fazer. Enfim, eu já vou pegar esses itens aqui, ó. E já vou partir pro abraço. Porque a gente já começou esse episódio aqui. Tem muito tempo e falta bastante pra gente conseguir chegar no resultado final ainda. Vou pegar mais uma comidinha aqui. E já tô pronto pra viagem. Agora o que a gente tem que fazer é ir lá pro nosso portal do End. Porque a gente vai lá pro End. E não é o portal do End da Branca de Neve, não. Até porque é anão, né? Da Branca de Neve. Olha que folgado, cara. Olha que folgado, cara. Eu acho que ele me deu esse tapa por causa da piada horrível que eu fiz. Missão parcialmente concluída. Chegamos aqui e agora... Ah, morre. Me dá. XP. Agora sim. Missão concluída. Vamos pular no nosso portal. Gente. Esses bichos estão em todo lugar, cara. Olha isso aqui. Olha onde que ela tá, cara. Ela é uma guerreira. Lhama. A guerreira. Porque o que a gente vai ter que fazer é um simples isolamento. Eu não vou quebrar isso aqui tudo. Até porque a gente vai utilizar logo, logo. Pra conseguir várias e várias cabeças de Wither. Então é só a gente isolar isso aqui, ó. Que vai dar tudo certo. Missão parcialmente concluída. Eu já retirei toda a água aqui. Por mais que eu ache que depois, quando a farm estiver 100% pronta, a gente tiver que mexer, spawnar o Wither. É melhor a gente spawnar em algum outro lugar. Porque aquele ali vai ficar um pouco difícil. Vai quebrar completamente nossa farm de Bedrock. Então vamos montar aqui, ó. Vamos colocar a nossa Shirkbox no chão pra gente começar a fazer essa loucura. Lembrando que esse bug que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, ele é um bug. E foi feito na 1.14.60. Eu acho que na 1.14.30 também funciona. Eu não testei nos consoles. Então eu recomendo vocês fazerem no criativo primeiro, antes de fazer no mundo de vocês. E não. Ele não vai funcionar na 1.16. Eu não sei se ele vai funcionar na 1.16. Eu fiz na 1.14. Antes vocês ficam falando aí. Ah, mas isso não funciona. Não funciona. Não funciona que você tá em uma outra versão. Ok? Talvez funcione. Talvez não. Testa e me conta aqui nos comentários. Vamos lá. E ele foi criado pelo Panda. Um dos mais velhos da comunidade. E replicado para o Bedrock pelo Silent Whisper. Vídeo aqui na descrição. Você deve estar se perguntando por que fazer uma farm de Bedrock. Que é esse bloco que tá aqui na nossa frente. Bom, isso vai nos dar uma vantagem muito boa. Por exemplo, sabe o Wither? Ele não consegue destruir a Bedrock. Nem a explosão do Shared Creep consegue destruir a Bedrock. Então você consegue fazer dezenas de farms que você não conseguiria fazer antes. Inclusive aquela farm de Rosa de Wither que vocês sempre me pedem. Então eu tomei a decisão de vir aqui e fazer essa farm. Porque eu acho que ela vai ajudar muito a gente a desenvolver a série. Tá? Então é muito importante que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. Porque se vocês fizerem aí no mundo de vocês. Vocês tem que estar conscientes do que pode acontecer. A primeira coisa é... Eu vou começar aqui o tutorial de como fazer para conseguir destruir a Bedrock. Para início de conversa. E depois para você conseguir dropar ela. Porque a gente precisa de retirar totalmente esse portal maluco que a gente está vendo aqui. Para poder fazer essa farm funcionar. Tá bom? Depois que a gente destruir esse portal. A gente não vai poder voltar lá no mundo. A não ser ou que a gente morra. Ou que a gente faça um processo que eu vou mostrar no final para vocês. Assim que a gente tiver conseguido muita Bedrock. A gente vai acabar com as nossas três picaretas aqui. Então realmente a gente tem muita Bedrock pela frente. Esse mob é o Beast Boy. Esse foi difícil, né? O Beast Boy foi o mob adicionado na versão interna do desenvolvimento do Java Edition. Lá nos primórdios do Minecraft. Mas logo foi removido do jogo. Bom, eu abri um pequeno espaço aqui, ó. Deixei esse espaço vazio aqui embaixo. E esse espaço um para baixo. E aqui na mesma altura do outro. Eu vou pegar aqui, ó. Já peguei o pistão. Vou colocar um pistão normal virado para cima. Outro pistão virado para cá. E agora é que vem o segredo da questão. Vou pegar os dois botões aqui. Vou colocar um botão aqui em cima. Em cima eu vou colocar um andesito. E em cima aqui eu vou colocar um tanto de sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou quebrar. Beleza? Vou colocar aqui, ó. Mais sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora eu vou colocar mais sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza? Coloquei aqui e agora é que vem a mágica. Agora a gente tem que vir nesse pistão, colocar um botão e apertar. Isso tudo é certo. Maravilha. Vai quebrar aqui o nosso portal. Beleza? Agora a gente tem que pegar essa obsidiana e esse cristal do end aqui. A gente pode retirar. Vamos ver se a gente consegue retirar e recuperar todos os blocos que a gente conseguiu. E aqui, ó. Não, eu não consegui, né? Consegui? Não, não consegui, cara. Perdi nossa neve. Como se fosse muita coisa, né? A gente já pode retirar esses pistões aqui. Maravilha. Podemos fechar esse buraco estranho que a gente abriu aqui. Beleza? E agora, em cima desse aqui, a gente vai colocar o cristal do end, ó. Exatamente assim. E tem que tomar muito cuidado agora, porque se você encostar no cristal do end, ele vai explodir. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Eu vou vir pra esse lado aqui. Tem que fazer com muito zelo. Tomar cuidado pra não cair também lá no portal, né? Senão você vai ter que começar tudo de novo. E aqui, ó. Vou colocar um aqui e um aqui. Maravilha. Agora eu vou pegar o nosso botão e vou apertar exatamente nesse pistão aqui, ó. E ele vai empurrar e vai quebrar o nosso portal. Exatamente assim. Beleza? E agora eu vou quebrar esse aqui e vou colocar ele ali à frente, ó. Pra quebrar o portal da frente. Tomando muito cuidado pra não encostar de forma alguma naquele cristal ali, ó. Beleza? Podemos apertar aqui. Maravilha. E aí a gente vai, ó. Limpando todos esses portais aqui em volta. É só fazendo esse mesmo processo. Não precisa de colocar a obsidiana embaixo, até porque senão vai conseguir colocar ela ali, né? E agora é a parte mais crítica. É o seguinte. Eu já coloquei aqui, ó. Esse cristal duende em todos os blocos do portal. Só falta um portal aqui. Uma parte do portal. Assim que eu empurrar o cristal duende aqui nele, ele vai regerar esse portal aqui. Ele vai ficar regerando esse portal aqui. E é por isso que a gente ainda não destruiu, tá? Eu coloquei até a shaker box aqui fora, ó. Pra não correr risco de nada acontecer. E uma coisa muito importante. Que essa aqui já é a terceira vez que eu refaço. E eu descobri uma coisa muito importante aqui que eu não sabia antes. Eu vou retirar aqui, ó. Em cima desse bloco aqui, você tem que colocar algum bloco, tá? Ele não pode estar vazado em nenhum lado, tá? Então aqui, ó. Mesmo se não for a bedrock, é só fazer isso aqui. E agora, nesse de cá ou nesse de cá, a gente vai quebrar pra empurrar o cristal aqui pra dentro. Pra fazer isso, bom, a gente faz o mesmo processo de sempre. É só pegar aqui os pistões. Um pistão pra baixo, um pistão pra cá. O botão de pedra aqui, outro botão. E agora a gente coloca esses layers de neve aqui em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Maravilha! Vamos apertar. Vai quebrar. Vamos retirar isso aqui que a gente pode reutilizar em um futuro. E agora o que a gente vai fazer é pegar a outra obsidian que a gente tem. E se você não fizer da mesma forma, ele vai spawnar o ender dragon, tá? Então vou pegar ela aqui, vou colocar exatamente aqui, vou colocar o cristal duende. Não vai spawnar o ender dragon. Cara, eu spawnei ele três vezes e eu tive que ficar refazendo. Ainda bem que eu tinha feito backup recentemente aqui. Vamos colocar o nosso botão de pedra, empurrar e... Maravilha! O portal foi regerado. E é exatamente nesse bug aqui que a gente vai trabalhar. A gente vai bugar o portal pra ele ficar regenerando. E aí a gente vai ficar quebrando a bedrock. Então, ai, que felicidade. Vamos pros próximos passos. A primeira coisa aqui é pegar o pistão. E o portão é importante vir com vários portões. Você pode perder alguns nesse processo aqui, que eu vou te ensinar agora. Então você vai quebrar esse bloco aqui, ó. Você tá vendo que a gente tá um abaixo do portal. A gente vai quebrar mais um. Vamos colocar um pistão. Um portão em cima, aberto. E agora aqui a gente vai colocar, ó. Um pistão aderente, mirado, nesse portão aqui. Retirei a água aqui porque a gente vai utilizar essa parte aqui. Então vamos retirar esses blocos aqui atrás agora. Eu resolvi dar um salto no futuro porque é o seguinte. Muitas das coisas ali são muito técnicas e esse é um vídeo de aventura. Então se você quer aprender a quebrar a bedrock, igual a gente vai fazer daqui a pouco, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo pra vocês nos tutoriais do Dio, ensinando passo a passo, falando sobre todas as coisas que você tem que ter em mente pra fazer isso aqui acontecer. Eu já montei o nosso beacon aqui fora. Compressa 2. Peraí. Z. Exato. Eu também peguei a nossa picareta que tá aqui de toque de seda e coloquei eficiência 5 nela. Ela tava com eficiência 4. E essas duas picaretas aqui não vão servir pra nada. Infelizmente. E agora o que a gente tem que fazer é o seguinte. Bom, eu tive que abrir aqui um espacinho pra eu ir lá no mundo pegar alguns itens que estavam faltando. Mas basicamente o sistema é esse aqui. Quando eu ativar essa alavanca, eu desativar na verdade essa alavanca, aqui tem um sistema ali, tem uma tocha de redstone pra ficar empurrando e puxando, empurrando e puxando, empurrando e puxando. Enquanto esse golem de neve aqui vai gerando neve aqui em cima, quando esse empurrar, essa neve aqui ela vai cair. Quando ele empurrar pra cá de novo, vai empurrar esse layer aqui dentro. Empurrando esse layer aqui dentro, a gente vai ficar exatamente ali. E quando a gente estiver exatamente aqui, o que vai acontecer? A gente vai quebrar aquela pedra do Andy. Vamos esperar ela voltar, ela regenerar de novo. Depois a gente vai colocar o pé em cima dessa placa aqui e quebrar e ficar ali até a gente conseguir quebrar a rocha matriz, mas também conhecido como padrock. Só que antes da gente fazer isso, a gente precisa de quebrar essa aqui e completar esse portal aqui novamente, cara. Deixa eu ver aqui se tá tudo certinho. Bom, tá tudo certinho, tudo gerado certinho aqui, então não vão ter problema nenhum. E agora pra gente fechar com chave de ouro, é só a gente amarrar o laço nesse carinha aqui e colocar ele exatamente ali. Pera aí. Pronto. Ele tem que ficar bem na quininha aqui, ó. Pra assim que a gente quebrar essa rocha aqui, através daquele bug, esse carinha aqui, colocar a layer de neve ali pra gente. Vou pegar a nossa picareta de diamante. Toque de seda. Ai, cara, tomara que isso aqui funcione. Bom, vamos abaixar aqui. Ativar aquela alavanca ali. Olha só o que vai acontecer lá do outro lado, ó. Maravilha. Vamos esperar um pouquinho. Vamos quebrar esse bloco aqui. Esperar ele surgir. Ativar aí. Maravilha. Calma. Não funcionou. Vamos lá de novo. Quebrar. Vai ativar. Ativei. Quebrei. Calma aí. Quebrei. Vai ativar. Pera aí que quando acontece isso aqui, ó. Eu vi no vídeo que a gente tem que fazer exatamente assim, ó. Vamos quebrar esse bloco aqui de baixo. E retirar você. Isso. Vai dar isso aqui. Maravilha. É só a gente pegar e colocar a cerca aqui novamente. Na verdade a cerca não. O portão aqui. Abrir. Porque ele não pode dar muita neve ali. Porque senão ele começa a bugar. Então vamos ativar. Beleza. Vou quebrar. Regenerou. Ativei. Quebrei. E já deu. Já deu muita. Então vou quebrar. Então basicamente é assim, galera. É na sorte. A gente tem que ficar quebrando esse negócio aqui. Ficando aqui bem pertinho. Vamos quebrar. Vamos esperar. Nossa, isso aqui é realmente um bug muito maluco. Vamos ativar rapidinho. Vai ativar. E agora a gente fica assim, ó. E a gente conta com a sorte de ativar aquilo ali. Então vamos quebrar esse aqui. Vai ativar. Vamos quebrar. Agora a gente quebra esse bloco. E fica aqui bem rapidinho. Que existe a chance ou não de quebrar esse bloco aqui. Vamos lá. Vou ativar. Quebrei. E vamos lá. Rápido. Agora vai. Nossa, quase. Vamos. Vou quebrar. Vai aparecer. Maravilha. Ativei. Quase de novo. Ai meu Deus. Tem que acertar exatamente o lugar. Eu ainda não aprendi o lugar ali. Vou quebrar você. Maravilha. Vou quebrar você rápido. E vou vir bem aqui, ó. Isso. Aí, ó. Bom. Existe uma chance de dar esse aí. Vamos quebrar de novo. Ativar bem rápido. E voltar aqui, ó. Exatamente aqui. Player. Conseguimos mais uma. Maravilha. Então é isso, pessoal. Infelizmente, é só o que temos tempo hoje. Mas a gente conseguiu aqui três rochas matriz. Então eu vou ficar aqui muito tempo. É ficar pra ver se a gente consegue pelo menos um pack. Me desejo sorte. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho